Foi confirmado o primeiro caso de dengue contraído no município de Laguna. Fato bastante preocupante, Raquel Schneider nos conta por que ao vivo. Oi Raquel, bem-vinda de volta. Oi Marta, obrigada. O caso contraído no município se chama caso autóctone, por esses programas de saúde, pela DIV, secretarias de saúde. E ele é preocupante porque significa que a pessoa contraiu a doença no município. Então tem mosquito carregando a doença na cidade e aí a partir dessa situação outras pessoas podem ser infectadas. E é justamente isso que a gente vem alertando semanalmente aqui no jornal, fazendo essa força-tarefa, pedindo para que as pessoas tomem esse cuidado. Então em Laguna já tem caso contraído na própria cidade, já tem mosquito com a dengue circulando por lá. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, antes eram 15 casos confirmados de dengue, mas todos de pessoas que contraíram a doença em outras cidades ou regiões. Agora tem mais esse então e dessa vez autóctone. Além disso, tem 19 casos que estão sendo investigados. Então as pessoas estão aguardando o resultado do exame para saber se contraíram dengue ou não. São sete focos ao todo no município, um identificado na semana passada. Eles estão distribuídos no bairro Progresso e no bairro Cabeçuda. Então esses dois bairros são os mais preocupantes lá no município de Laguna. E aí o programa de combate à dengue informa que toda semana visita esses locais onde tem armadilhas instaladas justamente para essa questão de monitoramento. Quando tem larva é feita a troca dessa armadilha, as larvas são coletadas para passar por um estudo. Tem todo esse processo também de visita dos agentes de endemias nas casas das pessoas. E eles reforçam o pedido para que as pessoas aceitem a visita dos agentes. Algumas pessoas acabam não aceitando, falam que estão de saída. E isso atrapalha esse trabalho de vigilância e de fiscalização que está acontecendo na cidade. Além desses pontos com armadilhas montadas principalmente nesses dois bairros que têm focos da dengue lá na cidade, tem armadilhas também em locais estratégicos para monitoramento, como cemitérios, floriculturas, borracharias, pontos de coleta de ferro velho. Então a cidade está constantemente de olho nesses locais e reforça também o pedido para que as pessoas cuidem de seus terrenos. Porque o programa de combate à dengue está recebendo várias denúncias de terrenos com acúmulo de lixo ou então entulhos. E a gente sabe que qualquer mínimo local com acúmulo de água pode ser um possível foco do mosquito da dengue. Pode ter aí larvas se proliferando e aí sim o mosquito vai aumentando cada vez mais sua circulação, tendo a doença ali na cidade. Situação bem preocupante. A gente espera que não se agrave. Marta Lucas.